Quem é o dono do Canal de Panamá? O Canal do Panamá é um caminho artificial de 82 quilômetros, que liga o Oceano Atlântico e Pacífico. O canal evita que os navegadores enfrentem toda a rota do Cabo Horne, onde tempestades, icebergs e correntes fortes tornam o trajeto um dos mais perigosos do mundo. Para atravessá-lo, um navio leva cerca de 6 a 8 horas, e estima-se que cerca de 15 mil navios atravessam a região por ano, o que representa cerca de 4% de todo o comércio mundial. Mas quem de fato controla esse canal? Bom, o primeiro país a iniciar a construção da obra foi a França, em 1881. Mas os franceses abandonaram a obra pouco tempo depois, após vivenciarem terremotos e surtos de malária. Foi então que, visando seus interesses comerciais, os Estados Unidos incentivaram a independência do Panamá que pertencia à Colômbia. Como retribuição, o Panamá cedeu a eles o direito de construção e utilização do canal até 1999. Após esse período, o Panamá assumiu todo o controle do canal, que hoje gera quase 1 bilhão de dólares por ano.